Hoje eu estou com um casal simpaticíssimo aqui, que é do canal Rota Livre pelo Mundo. Eles estão há dois anos viajando nesse 4x4, nessa barraca de teto, e eles vão contar hoje um pouquinho... Aliás, Diego e Thaís, eles vão contar hoje um pouquinho da história deles, como que foi os preparativos, o que eles faziam antes de irem viver na estrada, o que eles fazem hoje para ganhar dinheiro, com o que eles trabalham, quais são as experiências deles. Então fica aí que eu tenho certeza que muitas pessoas que seguem o nosso canal têm curiosidade para saber como que é a vida das pessoas que decidiram largar tudo e ir para a estrada e viver viajando em definitivo. Aí no final desse bate-papo, nós vamos vir aqui para apresentar a barraca deles, como que é a casinha, como que é a vida deles aqui no carro. Então fica aí, não sai daí, vamos papear. Vocês vão começar nos contando, eu acredito, como que foi justamente esse início de tudo, com quem vocês trabalhavam, como que foi essa preparação, essa decisão de viver na estrada. Que é uma decisão difícil, né? É verdade. Bom, eu trabalhava como personal trainer, educador físico, moro advogado, mas já estava na época cuidando da casa. E foi um processo, né? A mudança toda, foi um processo lento. Eu acho que muita gente fala, o que foi o start? Eu acho que para nós não teve só um start, foi um processo mesmo de começar a observar a vida de um jeito diferente. E nisso foram dois anos de planejamento, né? Onde a gente fez ali uma segurança financeira, organizamos todas as coisas que precisavam. E aí, bom, aí a gente chegou num momento em que a gente tem um apartamento financiado. Então a gente chegou num momento em que a gente precisava alugar o apartamento para ele poder se pagar. Ele não gera renda para nós, mas ele se paga. Então, eu só podia largar o trabalho quando eu soubesse que o financiamento ia estar sendo coberto, vamos falar assim. Bom, e aí foi, e aí foi, né? Aconteceu isso em setembro de 2019, o aluguel, né? Sim. A questão de, não, vamos alugar, vamos, eu quero, você quer, então beleza, aí, então, bom, olha, dezembro a gente sai. E foi isso. E isso já foi dois anos, né? E vocês fizeram alguma coisa na questão de educação financeira? Porque normalmente quem vai para a estrada tem que aprender a investir, tem que... Vocês chegaram nesse processo também? A gente já fazia antes, né, em casa. Sim, sim. A gente sempre foi muito programadinho, eu cuido mais da parte financeira, administro bem, a gente, né? Cada balinha a gente marca, a gente dá o devido lugar, né? E ele já fazia investimento, né, Mônica? Com questões de investimento também, a gente estudou muito, esses dois anos de processo foi juntando dinheiro e organizando o que fazer com o dinheiro, enfim, qual a melhor forma de economizar, como viver de forma mais barata, foi tudo um processo que a gente foi aprendendo. E a decisão pelo carro e a barraca, como que foi esse processo? Pois é, claro que o dinheiro influenciou muito aí nessa decisão. Custo-benefício, né? Por conta do custo-benefício do carro, né? Então, a gente queria, a princípio, nós começamos com esse carro para usar ele em férias e finais de semana. Então, daí foi, bom, qual que é a maneira mais barata que a gente consegue ter um conforto perto de uma casa? E era a barraca de teto. E mobilidade para chegar em qualquer terreno. E que carro que nós pudemos ter mobilidade que também cabe no nosso bolso? Uma caminhonete maior e tal, a gente sabe que custa mais caro. Então, o que cabia no bolso, a gente tinha um Honda Fit na época, o que a gente conseguiu fazer foi trocar por esse praticamente, quase que sem investimentos. E aí a gente conseguiu ter um carro 4x4. Exato, então a gente queria ter mobilidade do 4x4 e a casinha, só que os dois tinham que ser baratos, os dois tinham que ser econômico. E aí foi por isso, a decisão foi essa. É a casinha mais econômica que a gente conseguiu, né? Nessa que aí a gente começou a usar ela de férias e finais de semana, férias de 30 dias, 40 dias, a gente viu que dava para ficar mais tempo vivendo assim. Porque a gente se adaptou bem, o minimalismo foi... É só um adendo, a gente montou tudo antes, em 2018, para fazer sempre a experiência com a casa montada. Do jeito que está aqui, a gente já estava com ela, então já há 3 anos já. Com a barraca, montagem de armários, tudo já montadinho. Então faz um teste da tribe primeiro, né? Para ver se gosta. Faz um teste. Você se adapta. É, você se adapta. O pessoal não pode achar que é um mar de rosas, que é tudo lindo, porque tem perrengue, né amor? Sim. E aventura, e faz parte da vida. Mas acho que a parte boa sobressai ao perrengue. Com certeza. É até difícil falar uma dificuldade, assim. São vários. Porque parece que é tão pequeno perto da vida que a gente consegue ter hoje. Uma vida mais leve, que a gente... Sabe aquela angústia de, de repente, estar chegando no domingo à noite? Se eu ver aquele fantástico, já dá aquela angústia de voltar para a segunda-feira brava. Então, já não tem mais essa angústia. É, exato. Não tem mais nem fantástico. Não tem mais nem fantástico. A gente não tem TV faz anos, então a gente se lida bem com sem TV. A vida mais leve. É. Agora, dificuldades, assim, que a gente passa bem. Sei lá, de repente, um banheiro que a gente não tem ali. Lava a roupa, na rua, fica difícil, né? A gente procura lavar em camping. É, mas é uma coisa que a gente consegue passar tranquilo perto das felicidades que a gente tem. Pessoas que a gente conhece. Pessoas, as amizades que a gente faz. A gente vê que o mundo não é esse tanto de violência que a gente vê só na televisão, que parece que tudo é perigoso, tudo é ruim, todo mundo vai te roubar, todo mundo vai te fazer mal. E não. A gente, nesses dois anos, passamos só por experiências boas, com pessoas boas, que nos ajudam, que nos querem fazer bem, que nos querem mostrar o que ela tem de boa naquela cidade, sabe? E você já tem alguns quilômetros rodados. Porque no início, essa pele em mim, vocês me falaram que já estavam lá na Argentina. E qual que era o projeto? Vocês queriam ir até Patagônia? Chegaram? Iam até lá? O Chuaia-Lasca. O projeto era o Chuaia-Lasca. Chegamos no Chuaia, fim do mundo. O projeto era um ano e meio, talvez dois, o Chuaia-Lasca. E aí... Bom, mas aí desde o princípio a gente resolveu que a gente não ia só usar o dinheiro guardado. A gente queria fazer dinheiro na estrada. E aí vendemos brigadeiro, vendemos artesanato, vendemos chaveiro. Já trabalhamos desde o primeiro dia. Mesmo tendo o dinheirinho guardado pra fazer viagem. E aí as coisas foram acontecendo. Eram coisas que vocês mesmos produziam. É, a chaveira a gente comprou, né? Bijuteria a gente tinha algumas de Limeira, que é a capital do folheado, do Semi-Jóia. Eu trouxe algumas já pra vender na praia, né? A gente vendeu alguns. Então a gente tinha chaveirinho, adesivos. O artesanato a gente fez, mas confesso que não são muito habilidosos. Então não fica muito bonito. Vamos tocar num ponto que eu acho que é o calcanhar de Aquiles de muitos. Porque muita gente cria canal no YouTube com a ideia de viver do YouTube. Contem pro pessoal sobre as redes sociais. Como que é o universo de redes sociais? É uma dificuldade, gente. YouTube, assim, a gente ficou um ano inteiro sem monetizar um centavo. Então é muita força de vontade, é fazer com amor, dedicação. E aí depois de um ano começou a monetizar, né amor? Já são dois anos monetizando agora. São três anos de canal. Então, olha, é persistência. Não é começar já com o YouTube e começar a ganhar dinheiro. E são poucos os canais que conseguem realmente ganhar dinheiro. A gente, apesar de estar monetizando nesses dez anos, não paga nem um tanque de combustível. A cada dois, três meses junta 150 dólares. Então, eu sempre comento que o YouTube, ele é uma poupança a médio ou longo prazo. Porque é uma sementinha que você vai plantando todo dia. Mas o retorno financeiro, pra quem pensa que o YouTuber vive de YouTuber, a gente trabalha muito pra manter o canal no YouTube, né? Mas a renda, realmente, demora muito tempo até a gente poder dizer, ah, podemos viver disso. E aí, vocês, como a grande maioria, como eu, inclusive, vão procurar alternativas, né? Quais foram as alternativas no meio digital que vocês encontraram pra alavancar a grana? Que, inclusive, nasceu durante a pandemia, né, amor? Exato. Então, eu falo que é a Males que vem pra bem. Nesse período de sete meses na Patagônia, a gente desenvolveu o nosso site, a loja virtual, o livro, né, amor? Exato. O e-book. Os principais produtos digitais são os livros. Um guia de viagem rumo ao fim do mundo. Com quem quer ir pra Patagônia, pro chuei de carro. Lá, a gente tem todas as dicas onde parar pra dormir. É um guia bem completo. Onde tem um posto bom pra parar, onde o pessoal fornece água, tem roteiros. Câmbio, como que faz câmbio. Enfim, pra deixar a gente. Eu acredito que a dúvida é de muita gente aí. Então, galera, eu vou aproveitar e vou deixar o link do site deles aqui embaixo, né? Vai aparecer aqui no vídeo, em algum lugar. E vou deixar na descrição também. Depois é só clicar lá e dar uma olhadinha pra... Eu acho que... Principalmente pra quem tá querendo fazer o seu roteiro. Com certeza. Abriram fronteiras, então já aproveita se planejar. Já economiza tempo de pesquisa aí também. E vai economizar dinheiro na viagem. Porque tem muitas dicas lá, informações top, né, mãe? Exato. E tem um segundo livro também, que é um livro pra quem tá começando a entrar no universo de viagem de carro. Motorhome, mini motorhome, barraco de teto. O que tem. O que tiver e quiser viajar. É. Nesse livro a gente conta como poder viajar com o seu carro de forma barata. O que precisa ter, o que às vezes não precisa. Como é que economiza na estrada. Como é que faz um roteiro. Que aplicativo usar. É o guia do viajante econômico. Né, mãe? Exatamente. Esses são os dois produtos que a gente tem digitais. Além do diário de bordo. É. Que a gente escreve todos os dias. Além de apoiadores que também apoiam o projeto também. Onde a gente retribui com o diário. Todo fim do mês a gente edita um diário com algumas fotos exclusivas e com a história do dia-a-dia. E retribui pra essa galera que tá apoiando o projeto. E lá a gente coloca coordenadas. Onde a gente dorme, abastece, toma banho. Tudo. Atração. Né? Exato. A gente conta o dia-a-dia mesmo. É diário mesmo. Isso aí. Que pequena. E outros produtos que tem lá de áreas de... A gente faz parcerias com muitas hospedagens, né? De camping. Então, tem campings lá que você quer conhecer carrancas. Então, você compra no nosso site com desconto. Então, quem não gosta de economizar, né? Então, descontinho no camping tem lá também. A gente tem parceria com hospedagens. Sim. Além de adesivos, chaveiros, esses produtos que a gente tem aqui, tá no site também. É. E é uma forma de você conseguir se manter viajando. Sim. E depois, claro, como tudo que a gente faz na vida, né? Que você vai plantando, plantando, plantando. Chega um momento que tudo aquilo que você plantou, você começa a colher. Sim. Né? Então, vai chegar um momento que você já tá com toda a tua estrutura pronta. E não vai mais precisar de tanto esforço, né? Você vai até conseguir curtir um pouco mais a viagem. Porque muita gente aí... Até pra gente aqui no canal, muita gente às vezes questiona uma vida boa, enfim. Mas é porque tem aquela impressão que o viajante, ele só tá de férias o tempo todo. É muito trabalho. E não é verdade. Às vezes a gente até tem uma rotina de segunda a sexta, quase como se você estivesse no escritório trabalhando. Às vezes não tem domingo, às vezes não tem sábado. É, exatamente. A gente acaba mudando, né? Às vezes trabalha no domingo pra poder ter a segunda-feira livre, que são dias que tem menos movimento, enfim. Gravar o atrativo. Pra você poder fazer as gravações, enfim. Mas legal a história de vocês. Agora me digam um local, assim, de todos que vocês conheceram, um assim que ficou... Foi memorável, foi isso, eu nunca mais vou esquecer. São tantos... Pra mim foi a Patagônia. Nossa, é difícil escolher um, hein? Acho que a Patagônia foi muito marcante pelo fato de ser muito diferente, né? A gente pegou nevasca mesmo. Quem que não quer ver neve, né? Brasileiro ama, acho que quer ver neve um dia aí. Pra mim foi mais marcante. Acho que o Brasil tem belezas naturais incomparáveis, mas não só falando isso. A questão de estar marcado foi o fato da gente ter ficado, entre aspas, preso na Patagônia. Foi uma imersão cultural, é. Morando com nativos. É, acho que isso ficou marcado na história. Foi todo o conjunto da experiência, né? É, exato. Becana. Bom, então agora nós vamos conhecer talvez a casinha de vocês. Ou tem mais alguma coisa que vocês gostariam de passar pro pessoal? Acho que não, né? Acho que o mais difícil é ter coragem. Porque dinheiro, a gente também não é rico. Ninguém tem berço de ouro. É só trabalhar com foco e planejamento que consegue realizar o sonho, seja qual for. Se for viajar ou só qualquer outro sonho, né, amor? Exato. Consegue realizar. Então é ter coragem mesmo e foco e perseverança que consegue. E o planejamento. Planejamento. É muito importante essa primeira fase. Não desista. Tem gente que acha que, igual eu falo, vendo, parece tudo meio maravilhoso. Ah, vou cair na estrada, vou começar a fazer vídeo pro YouTube e vai me sustentar. Tem que ver o lado bom, o lado ruim. Tudo tem um lado bom e ruim. Tem as dificuldades. Mas tem o lado meio que vem tudo ali. E tem o lado maravilhoso, né? Até recentemente a gente conversou aí com o pessoal, a Família 3 no trailer. Quem tá assistindo aí, se não assistiu ainda, vou deixar o card aqui em cima. Nessa mão aqui. Eu vou deixar o Carlos aqui, depois vocês dão uma conferidinha. E uma coisa que eu concordo muito com eles, eu acho que quase todo viajante concorda, são as pessoas que a gente encontra pelo caminho, né? Sejam viajantes, sejam pessoas que às vezes você precisa de uma água, você precisa de qualquer coisa. As pessoas parecem que estão sempre muito dispostas a te ajudar. Sim. E até uma coisa também que eles comentaram, né? Que quem fala de violência é quem não está viajando, é quem não está na estrada. Sim, é quem tá na casa. Exatamente. Porque o viajante mesmo, ele encontra muito mais coisas boas do que ruins, né? Sim. Com certeza. Então é isso mesmo. E a natureza é incrível também, né? Que a gente adora. Demais. Vamos conhecer a casinha de vocês? Bora. Vamos lá, galera. Vamos conhecer a casa agora. Então, Diego, como que é aqui o esquema? Mostra aqui pra... Bom, essa então é a nossa casa. Aqui é a parte da cozinha. A cozinha que é aquele sistema de gaveta, né? Bem simples. Então aqui dentro fica guardado os estensilhos de panela, o fogão. Então quando eu vou cozinhar é só tirar, eu ponho o fogãozinho aqui e ali em cima tem um engate rápido, a mangueira comprida, aonde conecta o gás. Temos aqui a geladeira 12 volts. As baterias estão embaixo dos bancos, lá na frente. A luzinha pra cozinha à noite, né? Basicamente é isso, a nossa parte de cozinha aqui. Lá na frente, os armários de roupa. Então aqui nós temos os armários de roupa, desse lado dela, do lado de lá o meu. O meio ali é comida, dispensa. Então, basicamente é isso. Aqui é a parte elétrica. A parte elétrica, aqui tem um carregador, um inversor. Os sapatos ali embaixo. Ali tem os sapatos, as baterias estão ali, tem uma ali, tem uma do outro lado. E a água? Aí a água a gente carrega aqui na frente. Dá pra ver por aí, o galão aqui. No meio. Ah, aqui vem no meio. Ali no meio a gente tem um galão de 25 litros, que a gente usa essa água só pra banho ou pra lavar uma louça, alguma coisa assim. Pra beber esse aqui mesmo, 10 litros, eu levo no meu pé. É pra beber esse aí, que aí a gente consegue tirar e encher mais fácil. De repente, se precisar comprar um litro de água, a gente enche ele. E é isso. E em cima a barraca é o quarto. E é bem espaçosa essa barraca, né Diego? É gostosa. A barraca tem 1,40 de largura por 2,10 de comprimento. Os quatro lados abrem com tela mosqueteira, enfim. E no frio, calor, enfim, é tranquilo. É, a gente não consegue, por exemplo, dormir num dia, se tiver sol batendo nela, aí vai ficar muito quente. Tem que estar na sombra. E no frio, entra no saco de dormir, tá tudo certo. É, não tem isolamento térmico. É, não tem, ó, a barraca é. É frio é frio, calor é calor. Não tem muito o que fazer. É. Mas é confortável. A gente usa um cooler também de ventilador, né amor? Que é muito top. Aí dá uma refrescada. E sempre uma sombrinha. É. Bem, é isso daí meus amigos. Eu espero que vocês tenham curtido. Que tenham gostado da história deles. Eu acredito que dá aí pra muita gente se inspirar. E aproveite e dá um pulinho lá no canal deles também. Vou deixar o link na descrição aqui embaixo. Rota livre pelo mundo. E tem muita coisa legal deles lá. Vale a pena dar uma conferida, tá bom? Quem quiser ver mais, né? Tem o tour completo da barraca que ela tem várias formas pra usar. E a gente mostra cada detalhe lá no vídeo. Dica. Legal, gente. Muito obrigada por estar nos acompanhando. Por ter assistido até aqui. E até o próximo vídeo. Bye. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.